Safado Você tá gostando de jogar de Coreia, né Tico? Ah é, ponto assim... Tô achando uma civil legal Cara, o que eu tô fazendo aqui? Vamos ver se eu não é RBO agora, mano Eu digo, de artros eu sou muito... Porra, já achei já um negócio... Fraco, cara Oh, já achei quase tudo, véi Tô pensando em um MA aqui no cara Cara... Cara, vai em frente, cara Eu não me oponho Beleza Puta, x2 Java Eu tô falando que não tá no meta, não tá no meta mais MA Mas é que de team game é meio foda, né Porque você vai MA e o cara já vai... Dois milico, vira ou não? É que o scout vai chegar muito rápido, né Chico? Ah mano, olha as madeiras desse mapa, véi Vai se foder, cara Opa, bem-vindo, meu amigo Perdi o nome de quem aí que seguiu, mas obrigado pelo follow Ah mano, olha essa madeira, cara Puta que pariu, velho Ah não, cara, GG, GG Bem-vindo... Fanho Ó o fanho, ó o fole Cadê o fole? Cadê o fanho? E essa corconda aí? Vai se foder aí, véi Não Ô véi, essas zebras tão resetando muito rápido, véi Toma Oi Sweetie Dois milítia Posso abrir dois milítia? Vai tomar no cubo Eu tô conseguindo nem concentrar Caralho Voz é grossa Até fazendo a voz do fanho, mano Sim, 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 sim Sorry, Gogo Sim Ai, vai Ei, você Não sei o quê, não sei o quê Eu tenho que mandar um cidadão aqui pra esse negócio Tá parecendo o E.T. Bilu, mano Eu? É, sabe o E.T. Bilu? Apenas busquem conhecimento Esse? Ah, na verdade, o E.T. Bilu é fino, né Tô viajando, tô viajando É, você tá doidão, a gente Tá usando crack? Apenas para que busquem conhecimento Qual é a mensagem que você deixa pra sua? Apenas busquem conhecimento Ah, vai se fuder, rapaz Tô tomando o cu Como que recorre, né, cara Puta, rei de... Cara Edir Macedo de televisão É roubado Caralho, realmente A madeira tá na puta que me pariu, né Cara, e é uma madeira paia ainda por cima Vai se fuder, cara Bom, espera pra todo mundo, né É É o mínimo que se espera, né, cara Mas esse jogo aí Ah, véi Olha só Essa, essa zebra, cara Essa zebra, cara E aí Cé arraso Ouí Põe, ó Cé arraso Cé arraso Эr sponge Cé arraso Ui Chico. Tá, abortei a missão do milico aqui, mano. Já me atrapalhei tudo aqui. Cara, é... É, acho que foi pro melhor. Preparo bem na nação, né? Foi, exato. Bem geral da nação aí. Cara, vou dar uma escutada atrás da minha base antes. Só pra eu ver onde que eu vou fechar. E daí eu já vou mandar uma skirt aí. Meu ouro tá na frente. Na verdade, eu vacilei. Peguei o ouro na frente. Mas tá tudo certo. Cara, olha essa... Ah, cara, eu também sou um animal. Olha aqui onde eu botei esse daqui, Chico. Mas tô clicado, tá bom. Beleza, tô clicado também. Cara, insane moments, cara. Vou botar lá na página depois. Alguém printa aqui isso daqui. Eu vou explorar o cara, tá? Não demora pra mandar o scout, mano. Não, ixi, jamais. Eu vou explorar o cara que já já... O cara já tá aqui me circulando. Eu vou dar uma exploradinha no mano. De novo. Ah, cara, o idioma dos magiares. Que isso? Eu ouvi o do cara aí, ô... O que que sabe, cara? Que cara doente é esse? Que que esse cara aí, velho? Faz uma cara... O Chico ia chamar o Lid Gax. Olha o Gax. Hum? O Chico ia chamar o Lid Gax. Oi? O Chico, cara. Cara, manda o scout aqui, Tomás. Tá passando atrás da minha base, velho. Onde, onde? Aí, na frente? Tá bom. Cadê o view dele? Passou aonde? Deve ter vindo pra cá. Cara, era quatro. Aqui, ó. Olha que madeirazinha boa pra gente juntar os dois scouts aqui, ó. Vamos juntar lá, velho. Ó, eu peguei esse inquieto azul velho, mas já devolvi. Olha o scout dele aqui, né, Tomás? Dois, 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 dois. Quer voltar? Quer voltar? Vamos lá, vamos lá. Tô indo lá. Ui, já passei em feudal, paizão. Boa. É, beleza. Tá tranquilo, né? Uhum. Cuidado, cuidado. Beleza. Beleza, mil já. Beleza, boa, boa, boa. GG, GG, GG. Não, acabou a partida aqui já. Ganhamos. Acabou, aqui acabou. Aí, pega o view, pega o view. Matei o scout. Vamos lá, vamos lá nessa madeirinha dele aqui, ó. Bora, 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 bora. Você tá muito good. Já tô tirando o scout. Eita, passei. Olha o gold dele. Vai, vai, vai. Ah, não, 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 não. Beleza. Volta, volta, volta. Vou na madeira, sai, sai, cê é teu scout. Puta. Cara doente, viu? Esse cara é maluco, bro. Vamos, vamos lá. Bom, acho que nem vira, mas tu vira com teu scout, acho que vira mais tu dar uma explorada mesmo, né? Não, vamos lá, ouviu sozinho. Ouviu, 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 ouviu. Só vai, só vai. GG. Até acabou. Sai com teu scout, sai com teu scout. Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Beleza. Ai. O que é esse scout? Cara, eu já tô com... Já vamos lá? Eu vou mandar os... Os arcteus lá, velho. Eu já tô com dois, já. Scout, tá saindo o terceiro. Quer dizer, era pra ter três, né? Mas eu perdi o inicial. Tô com dois arcteus, já vamos lá na madeira dele. Vamos pegar fruta lá, te grato. Rapaz. Simente, sim, feliz. Simente, feliz. Oxê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma. Tô indo, tô indo, vem lá. Boa, 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 boa. Bate comigo aqui, bate comigo aqui, bate comigo aqui, bate comigo aqui. Ah, volta, volta. Vixe, você tá... Ó lá, ó lá, ó lá, é legal. Ó, ó, viu aqui, viu, 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 viu. Não, 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 o outro, o outro, o outro. Deixa esse, deixa esse, deixa esse. É que ele vai subir o range. Aqui, ó. Tá bom. Eu sei que a madeira é importante, mas eu acho que o range é mais. Tá bom, beleza. Eu tô na madeira também lá, beleza. Peguei madeira. Ó, pegou um, dois aqui, velho. Acabou? Ah, esse cara se fodeu. Aqui, acabou? Sim. Ah, ele deve ter ficado puto, cara. Ele deve ter ficado puto, cara. Sim, putaço, putaço. Pistola, mano. Boa. Boa, já nos redimimos. Pronto, já nos redimimos. Agora chegou o advent aí, ó. O advent tem que brigar, velho. How this guy is 1800. Bora, advent. Boa, advent. O scout tá nois do Padre Couture. Aqui vem pra mim, cara. Deixa o pai. Ah, advent. Sai fora, paizão. Boa, Thomas Hontz. Que isso. Vamos, time. Boa. Obrigado, Levi. How this guy... Oh, o cara é 1800, mano. 1800, tá, toma. O cinza? É. O cartão do How this guy is 1800. Suits.